Esse movimento veio forte, dessa forma também, respeito pelo funcionário. Avelhação, sem, sem contradição, com muito amor no coração. Fala, velho. Eita, coitado, meu Deus. Eita, coitado, meu Deus. Eita, coitado, meu Deus. Eita, coitado, meu Deus. No mundo é viver Em ação Em ação Em ação Em ação Em ação Em ação Em ação